Carro V10 agora aqui na Papa João 23, porque eu estou na nova loja da 100% Multimarcas, que montou o endereço, permanece na Papa João 23, só que agora está um pouquinho mais adiante, está em sede própria, com mais de 50 opções no pátio, com as melhores financeiras do mercado e tudo para que você venha para cá e consiga fazer a melhor negociação, troque de carro, bom dia Bruno. Bom dia Papa, com certeza, hoje recebemos três ofertas incríveis para você, venha conhecer a nova 100% Multimarcas e você vai ser bem recebido. Vem para cá porque aqui vai dar negócio bom, rápido e fácil, vale a pena, olha só a primeira oferta, olha só o que nós preparamos para você, nós temos aqui na 100% Multimarcas, esta Toyota Hilux é uma 3.0, esta é uma SRV 2009 de R$ 84.900 por R$ 79.900, R$ 79.900, é R$ 5.000, R$ 5.000 de desconto, agora olha só a segunda oferta, olha só que coisa linda, é a cor do amor, este Celta é um Celta 1.0 com ar-condicionado, o ano dele é 2013, na promoção da 100% Multimarcas, nova loja na Papa João 23, de R$ 20.900 por R$ 18.900, eu disse, apenas R$ 18.900, então não perde tempo, é R$ 2.000 de desconto, manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, vem para a 100% Multimarcas, que aqui tem a melhor negociação, agora para fechar as ofertas, olha só o que nós preparamos para você, aqui na 100% Multimarcas, esta Figa de Estrada, olha só que coisa linda, é uma Figa de Estrada completa, motor 1.4, o ano dela 2013, na promoção da nova loja, da 100% Multimarcas, de R$ 29.900 por R$ 26.900, eu disse, R$ 26.900 é R$ 3.000, R$ 3.000 de desconto, então você quer trocar de carro, claro, quer fazer a melhor negociação, então vem para cá, vem para a nova loja da 100% Multimarcas, que agora em sede própria, tem as melhores ofertas, esperando por você!